Olá pessoal, estamos de volta, Jesus Marmureira, com mais uma aula do seu curso de CorelDRAW. Então, para começar nessa aula, vai primeiramente no menu iniciar. Agora vai todos os programas, vai agora em CorelDRAW, clica em CorelDRAW, aguarde seu CorelDRAW. Abre aí, aperta o CorelDRAW, você clica em novo documento em branco, clica aqui em OK. Como importar imagens para o seu CorelDRAW. É muito fácil, há uma diferença de importar para abrir imagens. Para abrir, você vai simplesmente aqui no arquivo, menu arquivo, e agora você vem aqui em abrir ou no teclado, e aí você pressiona em CTRL O, e aí você vai procurar um documento aqui que tenha sido feito no CorelDRAW, e vai clicar nele aí, simplesmente clicar aqui em abrir. Então, ele vai já abrir o seu documento, e isso é a forma, isso é como você abrir um documento. Mas, por outro lado, para importar uma imagem para o seu trabalho é diferente. Se você quiser importar uma imagem, há duas maneiras para você importar uma imagem para o seu trabalho aqui. Primeira maneira, aqui no menu arquivo também, em arquivo, e você vem aqui em importar, ou simplesmente use o teclado aí, CTRL I. Então, vem aqui em importar, e você vai nessa biblioteca de imagem, vai te dar uma imagem salva, você escolhe uma imagem, clica, seleciona a imagem aqui com um clique, e clica aqui embaixo em importar. Vou dar um clique aqui, então a sua imagem já aparecerá aqui, aí você pega essas alcinhas aqui, e pode redimensionar ela aumentando ou diminuindo. Então, essa é a maneira de você importar uma imagem para usar aí nos seus trabalhos do CorelDRAW, ok? Outra maneira de você importar a imagem, está aqui em cima, aqui, abaixo dos menus aqui, nós temos esse ícone aqui, que é importar também, aí você clica nele, e aí você vai poder importar uma imagem, clicando seleciona a imagem, clica aqui em importar, e então clique, então a sua imagem já está aqui, cortada para o seu trabalho, então pessoal, esta foi a aula de número 9, como abrir e como importar arquivos para o CorelDRAW. Voltaremos na próxima aula ensinando como organizar os seus arquivos na sua área de trabalho, então, ok? Vamos até a próxima, tchau! Não se esqueça pessoal, inscreva-se aí no canal, Jesus Mamureira, clique aí, se vocês gostaram, clique aí em gostei, clique no joinha aí, colabore com o nosso canal e ajude o canal a crescer, divulgue aí, então até mais, muito obrigado! Tchau! Tchau!